Geralmente a decoração do ano sempre é inspirada nas experiências vividas pelo ano anterior e o reflexo das mesmas para o futuro. Sendo assim, para o ano de 2021, nossa casa ganhou novas expectativas de uso. Agora precisamos que ela seja um lar confortável, aconchegante, funcional e divertido. E hoje eu vou falar sobre oito grandes tendências para a decoração de 2021. Então vamos conferir essas tendências que eu tenho certeza que alguma vai inspirar sua decoração no ano 2021. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. E me acompanhar também lá no Instagram que lá eu posto muitas novidades. Então para começar vamos falar sobre a decoração afetiva, que é aquela decoração que traz as recordações, com designs significativos e memórias de casa, tipo casa de avó. Nessa decoração destaca-se a arte popular, elementos naturais que apresentem texturas, trabalho tipo feito à mão. Aquele trabalho que tem toda uma dedicação e carinho. E ele vai estar ali presente na decoração, compondo aquele ambiente. Ele pode estar presente no seu quarto, numa coxa de cama, na sua sala, num tapete, num detalhe, numa manta no sofá. E com certeza vai fazer toda a diferença. Outra decoração que tem tudo para aparecer mais em 2021 são os materiais naturais. Isso porque temos a necessidade de trazer mais a naturalidade para dentro de casa. Então a adoção da madeira natural, das pedras naturais e muitas e muitas plantas para dar muita vida dentro do lar e dos ambientes. Comovem simples e aconchegantes e a presença da fibra e tecidos naturais, alinhados com cores neutras, caracterizam esse ambiente. Esse estilo difere do estilo rústico, pois possui traços e acabamentos mais finos. A decoração com funcionalidade é algo que não vai poder faltar em 2021. Isso porque temos múltiplas atividades agora em casa, né? Trabalho, convivência social, todo mundo está em casa. Então precisamos de uma decoração mais inteligente, uma decoração funcional. Então essa decoração vai apresentar ambientes com móveis mais versáteis, que se integram facilmente a diferentes ambientes. Móveis que possibilitem a organização dessa casa para fazer a diferença no dia a dia das famílias. Para quem é fã da decoração minimalista, pode ir comemorando porque ela também é uma aposta para o ano 2021. Com ela vamos adotar uma decoração mais funcional e menos carregada. Ter no ambiente o que é realmente necessário e desapegado as coisas que não é importante. Essa tendência ela se harmoniza bem com a tendência de sustentabilidade, porque ambas elas pregam o consumo consciente, né? E a sustentabilidade é outra tendência promissora para o ano 2021 e que já vem crescendo nos últimos anos. A ideia de sustentabilidade já começa na construção. Na decoração interna a ideia é reduzir, reutilizar e reciclar. Já fiz muitos vídeos com essa pegada aqui no canal, reutilizando móveis e trazendo novamente para a decoração, dando um destaque lindo, simples e essencial. Mas se a ideia é uma decoração mais acolhedora, o ideal é adotar materiais com texturas visuais, tipo o linho, o jeans, o sisal e também outros materiais com aspecto usado, como a madeira, o couro e o porcelanato também com aquele aspecto mais envelhecido. Já para os metais, aquele aspecto enferrujado para dar aquele toque mais industrial na decoração. Tendências de decoração com madeiras claras, que é aquela decoração puxada mais para o estilo escandinavo e rústico. Esse estilo ele traz mais aconchego e aquece os ambientes. E é ideal para utilizar com outros tons claros e neutros na decoração. E para dar uma animada mais no ano de 2021, a tendência vai ser retomar um pouquinho dos anos 80. Que é uma decoração mais retrô, que traz mobílias com cores ousadas, superfícies brilhantes, vidros, latão, toda a estética tão amada dos anos 80. Então pessoal, gostaram? Com qual tendência você mais se identificou? A minha preferida foi a decoração afetiva e a sustentável. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!